Vou me banhar Vou me banhar Pra parecer que é tabar de flor Vou me instigar O mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim O mais fatal que consiga pôr De ti, não Na hora de alasar com o meu ar Linda com os amargos Senti assim na vida Vestida pra desfilar Pela avenida linda Pra judiar Meu bem quando o meu bem Chegar Recordar que a mulher que vai me dar Nessa roupa Por debaixo da roupa Sabe o que faz Entender que a mulher Vestida como aquele Vai se destruir pra ele Nunca mais Entender que a mulher Vestida como aquele Vai se destruir pra ele Nunca mais Vou me banhar Vou me banhar Pra parecer que é tabar de flor Vou me vestir no mais fatal Que consiga pôr Saber que sim pra mim O espelho é um elevador Fingir que não Na hora de alasar Com o meu amor 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 Senti assim na vida Vestida pra desfilar Pela avenida linda Pra judiar Com o meu bem Quando o meu bem chegar Recordar que a mulher que vai estar Dessa roupa Por debaixo da roupa Sabe o que faz Entender que a mulher Vestida como aquele Vai se destruir pra ele Nunca mais Entender que a mulher Vestida como aquele Vai se destruir pra ele Nunca mais Vestida como aquele 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 Música 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 Música